Oi? Está funcionando? Está funcionando. Está funcionando? 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 de comunicação segura. Aqui eu vou mostrar algumas ferramentas que, na maioria das vezes, se você configura da maneira correta, você consegue minimizar seus impactos. Você não vai ter nenhum ambiente 100% seguro, mas você vai ter algo um pouco mais seguro. Então, normalmente, quando a gente vê desconhecidos, a gente não começa a ver desconhecido na hora. De fazer, de alguém, você não fica falando essas diferenças. Mas, na internet, a maioria das vezes, a gente acaba... Alguém aqui tem algum tipo de configuração de segurança em algum tipo de rede social? Minimiza a visualização das informações para outras pessoas que são desconhecidas? Sim? É, tá. Então, já é um... Já que ninguém está nos monitorando, é ilusão. Porque, o tempo todo, nós estamos sendo vigiados. E a nossa exposição é voluntária. Ninguém vai lá e te obriga a colocar no Facebook ou em qualquer outra rede social o que você está fazendo. Não te obriga a colocar as suas fotos lá. Você simplesmente quis colocar aquelas informações. Então, a nossa exposição é voluntária. Tendo ela... Tendo ela... Identidade interpessoal, geográfica, nadar... Esses dados pessoais, às vezes, a gente não detém somente a nossa informação. Às vezes, tem alguns amigos meus que, por exemplo, eles não têm nenhum tipo de rede social. Ah, eu não tenho rede social. Mas, se você está numa festa e você tira uma foto desse seu amigo. E esse seu amigo não tem rede social, mas você postou aquela informação. Você está também manipulando a informação deles. Você está manipulando a sua informação. Então... Tem a informação dos outros também. Por exemplo, crianças. Normalmente, elas nem têm rede social. Elas não têm essa noção. A maioria... Assim, não fica postando essas informações. A maioria dos pais é que vão postando essas informações. Alguém aqui já... Ter visto isso principalmente em grupo de família. Às vezes, no grupo da família, alguém acabou de ter um filho. Aí, o filho está fazendo alguma coisa engraçada. Aí, a mãe, o pai ou algum outro parente vai lá tirar foto. Ou grava um vídeo da criança fazendo alguma coisa que é engraçada, mas é constrangedora. E aí, manda para o grupo da família. E acaba que aquela informação depois se viraliza. Tem até um programa... Assim, um programa de TV que, de vez em quando, mostra os famosos na internet. Que aí, às vezes, pega a criança que fez alguma coisa, alguma arte. E coloca ela, expondo ela em público. Assim, a criança, por enquanto, ela não tem uma noção. Mas aí, quando ela crescer, vê que ela virou meme por causa daquele vídeo que a família gravou. A gente fala de... E, assim, com relação a proteger... Compartilhando... Até mesmo o inocente. Mas, quando a gente fala em termos de Facebook, o Richard Stalman mesmo, ele fala que o Facebook não tem usuários. Ele tem usuários. Ele deu uma palestra na Campus Party Brasília, acho que foi ano passado, ano retrasado. E essa frase, ela me chamou bastante atenção. Realmente... E aí, assim, questão de jogos. A gente acha que é só um joguinho, né? Aquele joguinho inocente e divertido, né? Alguém aqui jogou Pokémon Go ou ainda jogou Pokémon Go? Não? Eu sou professora, né? Então, teve uma época em que os meninos, eles ficavam o tempo todo jogando. Sim, às vezes você estava... Às vezes você estava tentando... Falando alguma coisa séria, né? E aí, do nada, assim, todo mundo... Ah, porque tem um Pokémon raro aqui. Já virava festa, né? Porque o interessante é que... Tecnicamente, você não vai colocar uma câmera na sua casa com as informações centradas. Qualquer um... Qualquer um... Que... A dificuldade das empresas, assim. Ah, como é que eu vou mapear perfil de usuário, mapear o usuário, as preferências... Mas e se eu instalo... Tá vendo, né? Isso aí, coletando essas informações, né? Pra... Produtos, né? Isso aí ajuda a gente, né? Vários brinquedos estão conectados... As informações, elas estão dentro de um... Estão armazenadas em um servidor web que não tem nenhum tipo de proteção... Às vezes é um servidor web que está rodando só HTTP... Não tem usuário senha pra... De trabalhar, às vezes não tem tanto contato com os filhos. Às vezes compram... E você tá gravando todo o seu... Doméstico, tá gravando a criança e essas informações, elas estão públicas, né? Porque... O cuidado é de realmente proteger essas informações, né? E aí a questão... Fazer os testes... No início do ano, o teste mais famoso foi o do desafio dos 10 anos. Você pegar uma foto de hoje e uma foto de 10 anos atrás e fazer essa comparação. Alguém chegou a fazer o desafio dos 10 anos? Não? O desafio de qual é a sua... Assim, a sua... Como homem... Alguém chegou a fazer esse teste? Não? Ah, droga... Mas aí agora... Foi o Face a ver... Todo mundo aqui fez o teste... Seria mais... E a aplicativa... A aplicativa... A empresa russa... E aí... As informações... Ela... Assim... A partir do... Os usos... Então... Ainda... Dá tempo, né? De... Desfazer... Ou não, tá? Mas... Entrou na... Entrou na brincadeira. Aí muita gente... Ah, não, mas eu só tirei... Eles só detêm... Aquela foto... Na galeria, né? Vai saber, né? De informação... Vocês acreditam que a nossa informação lá... Ela é... É... Acessada em... Momentos... Qual momento? Do cliente? Ela pode ser roubada... Ela pode ser acessada... Mas... Aí, assim... É... Tem níveis, né? De como... ... ... ... ... ... ... ... Da nossa rede, né? Dos dispositivos... Mais protegido, você vai... Vai... É... É... Agregando, né? Camadas de segurança aí dentro da... Dentro da sua... Pra guardar a sua informação, né? É... 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 Problema, assim, com relação ao vazamento de dados... É... Mas... É... É... ... ... ... ... ... ... em casa, sem o aparelho. Se você... ...buscar o livro. Mas se você esquecer, claro que você vai voltar. O pessoal fez uma pesquisa, e um terço dos brasileiros guardam segredos em smartwatches. Às vezes você até sabe que não é uma coisa tão segura, mas as pessoas... ...transmitir as nossas informações... ...desligados. Teve um teste que eles fizeram que, mesmo sem bateria... ...algum tipo de... ...a ideia é para ir para qualquer lugar, principalmente banheiros. O celular está vendo tudo o que você está fazendo. Bem interessante... Você recebe via Telegram e via WhatsApp. Por quê? Porque o... ...do acelerômetro do celular. Você transmitindo informação, você conseguir capturar informações sem permissão do usuário, ...utilizando o próprio hardware do aparelho. Isso foi feito em alguns aparelhos... ...no próprio hardware, tá? E aí... ...espiões para monitorar os seus usuários. ...sim, de forma acidental, tá? Nada... ...não... ...é... ...sala... ...algum programa, algum aplicativo. É... Tem lá... ...é... ...tudo... Assim... ...é... ...no celular ele pede permissão para fazer algumas coisas. É... ...a calculadora, ela está pedindo a permissão... ...os arquivos... ...é... ...acessar a sua câmera e acessar também... ...o tipo de telefonema. Calculadora. Calculadora. Né... Mas você quer muito aquela calculadora. Aí você vai lá e não. Beleza. Toma. Dá a permissão para tudo. É... Então, às vezes as pessoas... ...e não conseguem... ...é... ...realizar que aquele aplicativo... ...é... ...é... ...então... ...e você tem que pensar bem. Ah... ...será que vale a pena... ...é... ...ter assim... ...essas informações em troca desse aplicativo? É... Então tem que... ...pensar bem antes de sair instalando. ...estado... ...vulnerável. É... ...da internet das coisas... ...tem muita gente que... ...ah... ...vou... ...deixar minha casa toda inteligente. A minha geladeira é inteligente. Meu fogão é inteligente. A minha pia é inteligente. Né... Aí tem um caso... ...desse cara no Twitter que... ...ele... ...tinha a fechadura dele inteligente. Aí... ...o... ...ser... ...eu... ...ele não conseguia entrar em casa. Né... Massa! Né... ...é... ...a internet das coisas. Né... ...facinal... ...é... ...possível. Porque nós aqui estamos no meio de tecnologia. Então, pra gente, isso chega... ...a beirada... ...então de crédito. ...né... ...todos... ...pra ele. Tá... ...passaram as informações. E aí o pessoal... Ah, mas eu vi que tem uma cobrança aqui no meu cartão. Aí... Não, não. Isso aí é a taxa pra criar o seu cartão novo. Né... Então... É... É... E aí... A moça... Ela ganhou... Assim... Essa pessoa, né... Ela... Recebeu o cartão de crédito, né... Tô super feliz. Né... E aí... Né... Postou a foto do cartão. E aí perguntaram pra... Pra pessoa... ...e a pessoa foi lá e cancelou. E aí depois... Então... Então... Assim... As pessoas, elas não aprendem... Você tem que aprender... Aprenda... Aprenda com o seu erro. Né... Eu... Eu... Realmente... É assustador. Né... Também... As pessoas, elas são... As pessoas, elas são vingativas. Às vezes as pessoas, elas trocam informações. E aí você termina... Então... Muito problema, assim, de vazamento de informação. Acontece por vingança. Né... É... E... Todo mundo aí tá com o celular. Às vezes, tá com um relógio inteligente. O dispositivo tem sobre você. Então, às vezes, você tá armazenando senha, cartão de crédito... O que é que tem uma senha pra cada tipo de serviço? Ou utiliza... Minha Supermaster... Pra... Com que... Minha senha... Então... É... É... Tem muita... Tem muita gente também que... Quando... É... Vai usar o computador... Aí você tá lá... Vai lá assim, claro. Né... Meu computador é um computador super seguro. Né... Vou deixar ele aqui. Todas as minhas senhas já gravadas nele. Né... Pra quê? Né... Ficar digitando de novo. É... Previsíveis. É... É... Então... É... 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 muito. Então, de 2016 para 2017, só mudou a ordem dessas senhas. E aí, se você tem algum, sei lá, se tem algum episódio famoso, aí o pessoal começa a utilizar senhas baseadas nesses episódios. Por exemplo, em 2017, saiu o filme do Star Wars. Então, o filme do Star Wars era uma das senhas mais utilizadas. Avengers provavelmente vai ser uma senha bastante utilizada esse ano, se você for fazer o ranqueamento de senhas no final do ano. Então, as pessoas são previsíveis. E tem algumas ferramentas que elas testam se a sua senha é segura. Aí você vai lá e testa se a sua senha é segura. Por quê? Porque agora que eu testei que a minha senha é segura, eu vou poder utilizar ela em vários lugares. Você não vê que você acabou de contribuir para um banco de dados e senhas. Ah, mas eu utilizei o padrão. A partir do momento que você utilizou o padrão, aquilo deixa de ser segura, porque as pessoas vão começar a testar aquele padrão. E aí, a maioria dos serviços hoje em dia permitem que a gente utilize a autenticação de dois fatores. Mas a autenticação de dois fatores, eu admito que às vezes é bem chata, porque você tem que ficar esperando um código para poder fazer a autenticação do serviço. E aí, imagina você fazer isso para todos os serviços que você utiliza. Então, isso acaba sendo chato, mas é necessário. Quanto mais chato e mais complicado é para você colocar de segurança, mais difícil também vai ser para as outras pessoas acessarem as suas informações. E aí, a gente vê que pessoas famosas não utilizam isso aqui. E aí depois tem vazamento de dados, não sabe porquê. E uma outra questão interessante é que não quer dizer que eu colocar a autenticação de dois fatores vai ser eficiente, porque a gente tem uma falha no protocolo de comunicação, que manda o SMS, que manda a informação. Então, se a pessoa... Só que é um nível um pouco mais complicado, não é qualquer um que vai conseguir fazer isso. Mas, normalmente, se você tem acesso a dados da companhia de telecomunicação, você consegue meio que desviar o SMS e fazer a autenticação. Não quer dizer que isso é fácil, que vai ser, ah, vou fazer isso hoje. Não, mas requer um pouco mais de conhecimento também. Backup. As pessoas, elas deixam para fazer backup depois que você realmente não tem mais o que fazer. Ah, eu vou fazer backup, mas aí já minha máquina já está toda comprometida. O certo é que você faça backup de tempos em tempos. Não deixe para fazer backup somente quando a sua máquina estiver comprometida. Ah, por quê? Tem muitos malwares que são malwares que sequestram nossas informações, né? Os handsomers. Se você tem backup da informação, né? E é um backup confiável, né? Você não precisa ficar refém de pagar um resgate que provavelmente você vai pagar e não vai ter a sua informação de volta, né? E aí vem a questão, assim, também do controle de acesso. Controle de acesso às informações. Normalmente, os controles de acesso, eles utilizam características humanas, né? Assim, por exemplo, ah, características físicas, né? Você confirmar se você é você mesmo a partir da sua voz, a partir da digital, a partir da íris, a partir de uma série de características humanas, né? Então, alguns celulares e alguns computadores, eles fazem esse tipo de verificação. Eles fazem o controle de acesso a partir de biometria. Mas não quer dizer que vai ser 100% eficiente. Tem alguns celulares que, para você desbloquear o celular, você faz o mapeamento da sua face. Alguns você consegue burlar utilizando foto. Teve um caso em que, para você desbloquear o celular, você utilizava o mapeamento da íris. O que o pessoal fez? Hoje em dia, as câmeras de celulares e as câmeras digitais, elas têm uma resolução muito perfeita. Então, uma pessoa, ela conseguiu, a partir de uma foto, colocar uma lente de contato nessa foto e desbloquear o aparelho com a foto e a lente de contato. Isso num aparelho da Samsung. É uma coisa fácil de fazer, não, mas eles conseguiram desbloquear utilizando isso. Digital. Digital, às vezes, a pessoa, em determinadas épocas do ano, a digital falha. Então, para você desbloquear o seu aparelho somente pela digital, não seria algo tão eficiente. Então, a maioria das soluções também permitem que você desbloqueie. Se você não consegue digital, você desbloqueia com o quê? Senha. E aí, senha, as pessoas, elas são suscetíveis a falhas. Então, a maioria dos controles de acesso é utilizando biometria, algum tipo de informação também, como usuário e senha, ou até mesmo, assim, algum token para você fazer o controle de acesso, algum tipo de sensor para acessar um determinado tipo de serviço. Mas aí, as pessoas, os estudiosos, já estão tentando criar uma digital, que seja uma digital master, que consiga desbloquear qualquer tipo de dispositivo. Não sei se vocês lembram, não, mas teve um caso em que um aparelho, eles prenderam um aparelho, um iPhone, e esse iPhone, ele estava com bloqueio por digital. E também o bloqueio por senha. Quando você digita a senha dez vezes errada, você formata o aparelho. E o pessoal precisava daquelas informações, informações, porque aquele aparelho foi pego de um terrorista, que se suicidou. Então, para você fazer o desbloqueio, como é que você faria? Então, imagina, se você tem uma digital master, você abre qualquer coisa. Então, eles estão tentando desenvolver isso aí para desbloquear qualquer tipo de celular. E aí, quem é que deixa o GPS ativo o tempo todo no celular? Antigamente, a gente desligava porque consumia bateria. Mas, hoje em dia, qualquer coisa consome bateria. Então, a mais a menos não vai fazer diferença. Mas, o que acontece? Alguém aqui usa o Strava? Ah, não? O Strava, ele é um aplicativo que você faz... Normalmente, o pessoal que anda de bicicleta, corre, utiliza ele para fazer o mapeamento daquele percurso. Hã? Pois é. E aí, é aquele negócio. As pessoas não têm acesso à sua casa, ao seu local de trabalho. Mas, imagina, uma falha no Strava sugere que os militares estavam utilizando o Strava. E aí, como ele estava ativado, eles fizeram o mapeamento da base militar. Então, olha o perigo. O aplicativo está rodando em background lá no seu celular. Você, às vezes, esquece de desligar. As pessoas, normalmente, não teriam acesso a essa informação. Mas, não teriam acesso a essa informação. Mas, como você está lá com o celular dentro do bolso, ele fez o mapeamento. Então, imagina aí o perigo. E aí, assim, tem... Direto, a gente tem vazamento de dados. Tem um site em que eles coletam todos esses vazamentos e colocam numa base para você comparar se aquele seu e-mail foi vazado ou não. Depois, vocês podem testar para ver se o e-mail de vocês foi vazado. Esse e-mail é o meu pessoal do trabalho. Por enquanto, ele não foi vazado em nenhum tipo de serviço. Ah, que tipo de serviço? LinkedIn, Dropbox, Netshoes... Assim, todos esses vazamentos que a gente teve nos últimos anos. Eles têm essa base de dados e você consegue visualizar. Ah, mas por que isso? Porque se vazou em algum tipo de plataforma e você utiliza aquele e-mail ou utiliza aquela senha em outras coisas, é claro que a pessoa vai tentar pegar aquela informação e testar em outros serviços também. Então, é sempre bom verificar. E agora, falando em termos de ferramentas, o Snowden fez um guia para a gente se você é um usuário comum que está preocupado com segurança, se você está lidando com informações confidenciais ou se você realmente quer ser o James Bond. Aí ele tem um guia e ele ensina algumas coisas. Mas são coisas que a gente já utiliza no dia a dia. Por exemplo, você pode ir para o lado negro da força utilizando o Tor, por exemplo. Alguém aqui utiliza o Tor para navegar? Raramente. Sim. O Tor é uma ferramenta que você não precisa... Ah, mas eu não quero utilizar, eu não quero acessar a Deep Web. Você não precisa, você não utiliza ele somente para acesso a Deep Web, você utiliza ele realmente para você tentar manter a sua informação, o que você está navegando, a sua navegação de forma anônima. Tem também o DukeDukeGo, que você consegue instalar um plugin em alguns navegadores ou você instala a própria ferramenta para fazer a utilização dela no celular. E aí você faz pesquisas também de maneira anônima, você faz a sua navegação anônima. Isso é bem útil também quando você está tentando comprar algum tipo de produto, está pesquisando sobre produto, passagem aérea, porque se você está navegando de maneira anônima, fica mais fácil de você conseguir melhores preços. Tem também o projeto Guardian. O projeto Guardian tem uma série de ferramentas que eles criaram e que eles fazem a manutenção para proteção da informação. Por exemplo, tem aqui ferramentas que servem para você pixelar imagens, alterar o georreferenciamento de imagens. Por exemplo, porque toda vez que você tira uma foto, essa foto tem uma codificação, ela tem a informação para a identificação dessa foto e, às vezes, até identificação geográfica. Então, você consegue alterar essas informações, você consegue ocultar essas informações. Então, aqui tem uma série de ferramentas nesse sentido, para você manter a sua privacidade. E aí, tem também para comunicação. Tem o Telegram, tem o Signal, que são ferramentas para troca de mensagens e de texto. E também para... você consegue fazer chamadas. Você consegue fazer uma série de comunicações e troca de informações. O Telegram, se você utiliza ele em chat seguro, você consegue agendar a autodestruição da sua mensagem. Aí você consegue, tipo, brincar de missão impossível. Sua mensagem, ela se autodestruirá em cinco segundos. Então, é bem legal a ferramenta. O Snowden, ele indica o Signal. Na minha lista de contatos no Signal, acho que tem doze pessoas só que usam o Signal. O resto, você utiliza o quê? WhatsApp. Mas... O WhatsApp, depois que implementou aquela criptografia de ponta a ponta, ele se tornou um pouco mais seguro. Tem uma ferramenta, na realidade é um projeto, que ele mede a segurança dos aplicativos. E aí ele dá um escudo de um a sete. O Signal, ele é um nível sete, já por padrão. O Telegram, quando você utiliza o chat seguro, ele também é um nível sete de segurança. Ou o WhatsApp, mesmo com todas as implementações de segurança. A ferramenta do WhatsApp, ela vai ser um nível seis. Porque o código dela, ele não é código aberto, ele não consegue ser auditável. Então, você não consegue garantir muita coisa com relação a essa parte de segurança. Alguém aqui utiliza a Snapchat? O Snapchat, se não me engano, é nível dois ou três de segurança. O Yahoo Messenger, ele é nível um de segurança. Assim, isso em 2017. Não sei se agora o Yahoo mudou alguma coisa. Provavelmente não. Se ainda existir. Mas, se a gente falar, mas o Telegram, ele vazou as informações aí. Então, teve essa notícia. O UOL, ele colocou que não há evidências que os celulares foram hackeados. Diz Telegram. Aí, o Telegram, ele foi lá e falou que não falou isso. Ele falou que os celulares... Alguém perguntou se o Telegram foi hackeado. O Telegram não foi hackeado. O que aconteceu? O celular que teve algum tipo de problema na comunicação. Não foi a ferramenta Telegram. Foi assim... E aí, uma coisa interessante é que o Telegram, ele colocou a informação em inglês e ainda traduziu em português para que as pessoas do Brasil também tivessem acesso, entendessem direitinho o que ele quis dizer com relação a celular hackeado ou não. Então, celular pode ter sido hackeado? Sim. Mas o Telegram, a ferramenta em si, não. Então, prestar atenção também nisso aí. E aí, com relação ao e-mail, tem alguns serviços de e-mail. O ProtonMail, ele é um exemplo aí de e-mail seguro. Porque eles falam que é um e-mail seguro contra a espionagem. Vai saber. Mas, ele tem uma senha para você cripto... Ele tem a senha do e-mail e tem uma senha para descriptografar a sua caixa de entrada. Se você perde uma das senhas, você perdeu todos aqueles seus e-mails. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Muita senha, imagina, para um serviço eu tenho que usar duas senhas. Aí, acaba que para isso a gente tem que utilizar aquelas ferramentas que guardam senhas. Os cofres de senhas. Mas, cuidado também com o cofre de senha que você vai usar. Aí, sistema operacional. A gente tem o Tails, que é um software livre que você consegue rodar ele em pendrive. Principalmente quando, às vezes, você precisa acessar outros computadores. Precisa acessar o computador em outros locais e não quer carregar o computador. Você pode levar o seu próprio sistema operacional no pendrive, na boot de qualquer dispositivo. Aí, tem também a questão dos dispositivos de rede. Porque aí, o que acontece? Tem uma série de falhas em roteadores de diversos fabricantes. Por que não colocar um sistema operacional no meu roteador e ter um controle do que está acontecendo no meu roteador? Pelo menos no meu roteador doméstico. E, para terminar, às vezes, a gente está compartilhando uma série de informações. A informação nem é minha, mas eu estou compartilhando do mesmo jeito. E, às vezes, quando você está tentando compartilhar aquela informação, dá algum tipo de falha e você não consegue compartilhar. Às vezes, aquilo foi um sinal divino que, realmente, você não deveria compartilhar aquilo. Porque, se aquilo viralizar, vai dar ruim e a pessoa vai se sentir ofendida. Então, é sempre bom você pensar antes de postar. Porque, uma vez que aquela informação caia na rede, ela vai ficar para sempre. Principalmente, porque as pessoas são trolls. Elas vão compartilhar aquela informação. Elas vão dar print. E, algumas redes sociais, elas até te lembram, no ano seguinte, o que você postou. Então, não adianta, assim, ah, já esqueci. Não, o ano que vem está aí para lembrar. Então, pense antes de postar. E, se alguém tiver alguma dúvida, está aberta a perguntas. Obrigada. Qual que é a sua opinião sobre a ética de empresas, pessoas, governos? Deliberadamente, invadirem de forma indiscriminada a privacidade das pessoas? Tem, tem os dois lados. É claro que eu quero que a minha informação, ela realmente, ela esteja segura. que, mas tem um lado assim, que eu estou utilizando a ferramenta deles. E eles me falaram, assim, em nenhum momento eles... Tudo bem que, em alguns momentos, eles colocam em letras bem miúdas, né? Falando com relação ao compartilhamento, o que eles vão fazer com aquele tipo de informação. Mas, cabe também à pessoa ter aquele discernimento, aquela consciência de que, se ele está utilizando aquela ferramenta, e aquela ferramenta, ela provavelmente foi uma ferramenta que ele está utilizando de maneira gratuita, a empresa, ela vai querer lucrar de alguma forma. Porque nada é de graça no mundo. Então, seria como se fosse uma troca. Eu estou usando a ferramenta, e a ferramenta, ela está usando os meus dados pessoais para melhoria na ferramenta, ou para venda para outras empresas, para criação de novos produtos. Então, eu tenho que... Eu tenho que estar... O ideal é que eu esteja consciente disso. De que as minhas informações, elas estão sendo utilizadas dessa forma. E que a empresa, ela está fazendo isso, e eu sei que está fazendo isso. Agora, a empresa, ela utilizar, e depois eu descobri que a minha informação foi vazada, e isso eu já acho errado. Eu acho que tem que ter essa comunicação, e o usuário ter noção do que está acontecendo com a informação dele. Então, eu sei o que vai acontecer com a minha informação. E eu mesmo assim, quero utilizar a ferramenta, tudo bem. Mas agora, eu estou utilizando a ferramenta. Ninguém me falou que aquela informação ia ser vazada, que aquela informação ia ser utilizada de uma outra maneira. Aí, eu já acho errado. Eu acho que tem que ter essa noção. Tem que ter essa... Como se fosse um contrato. Todas as partes sabem o que está acontecendo dos dois lados. A empresa sabe que está usando a minha informação, e eu sei que a empresa está usando. Transparência, seria esse sentido. Se está transparente, se o usuário sabe que a informação vai ser utilizada para alguma coisa, e mesmo assim ele está usando a ferramenta, ok. Mas a empresa está utilizando as minhas informações. Está vendendo para outras empresas, e eu não sei disso, aí eu já acho complicado. Eu já acho um pouco errado. Mais alguma coisa? Oi, uma vez eu tive uma ideia para ganhar dinheiro que era assim. Eu me cadastraria em vários sites, tipo Ashley Madison, esses, e quando vazasse eu ia processar todo mundo. Você tem alguma notícia de alguém que fez isso? Não, não sei. Nunca li nada a respeito. Mas, nesses sites, eles falam, tem lá naquelas letras miúdas que a gente não lê na hora de fazer a instalação, de fazer lá o termo de uso, que eles vão utilizar essas informações, inclusive eles vão publicar essas informações. Tem uma ferramenta de namoro que ele fala que é... Eu esqueci o nome da ferramenta, mas a ferramenta tem um nome zoado. E aí ele fala que é 100% seguro. Mas eu li os termos de uso. Lá nos termos de uso está falando que é 100% seguro, que as suas informações são utilizadas entre os pares, só quem recebeu essa informação, que vai ter aquela foto, por exemplo. Mas eles colocam que a partir do momento em que você está compartilhando as informações dentro da rede deles, as informações trocadas pertencem a eles e, inclusive, podem ser indexadas em mecanismos de buscas. Tá lá, mas é 100% seguro, tá? Vai ser um chat 100% seguro, tá? Confiável. Mas, se você sai da ferramenta, os dados ainda são meus e podem ser indexados. Gente, a segura aqui é nossa. Tem uma... Isso eu não sei se foi para frente, mas... Porque tem muita questão, sim, de vazamento, principalmente... As mulheres normalmente sofrem mais com isso, com relação ao vazamento de nudes. Porque, assim, o homem vaza um nude dele, assim, massa, olha lá o cara, né? Mulher não. Mulher já tem um certo preconceito maior, tá? E aí, uma rede social fez uma ferramenta que você... Por exemplo, se você envia... Beleza, eu enviei essa mensagem, essa foto para uma pessoa X. E aí, por acaso, aquela mensagem vazou. Se eu mandar para essa ferramenta primeiro, ela já vai mapear que aquela informação vazou e aí vai me proteger. Entenderam? Assim, eu já antecipo, eu já pego, já mando para a ferramenta... Além de mandar para a pessoa, eu mando para a ferramenta, olha, eu mandei essa foto. Então, se vazar, aí vocês já sabem quem é que foi o culpado. Então, é zoado, assim, você já mandar para a ferramenta as fotos, né? Para evitar que a ferramenta, que alguém propague essa informação, tá? Para evitar vazamento de nudes. Assim, tem uma série de coisas, assim, que você só vai perceber, só vai entender, né? Depois que vê os termos de uso. E estão falando que acabou, tá? É isso, obrigado. Eu toquei o evento todo, tá? Tchau. Aplausos